É importante a gente ficar atento ao seguinte, ficar atento ao ritmo das linhas, isso serve para tudo, qualquer tipo de imagem, mas aqui vamos pensar na árvore, ficar atento ao ritmo das linhas, essas linhas mais verticais, linhas que jogam para cima, que sobem, elas fazem uma potência maior, elas sugerem também uma elegância, uma certa alegria, e do contrário, as linhas que são mais curvas e que direcionam para baixo, imagina um galho que é direcionado para baixo, isso passa e expressa uma espécie de melancolia, tristeza, enfim, então as árvores de galhos muito suspensos são apropriadas para um desenho mais feliz, mais alegre, e árvores com galhos curvos e que direcionam, são direcionados para baixo, eles expressam algo como melancolia, tristeza, ou seja, se a gente tem uma árvore aqui, sobe bastante as linhas, vamos dividir aqui em dois, a gente tem um tronco que saíram dois galhos, mas esses galhos são muito altos, eles jogam para cima, são bem verticalizados, eles passam uma alegria, isso de forma geral, não é simbolicamente, mas é na nossa percepção, seres humanos percebem dessa forma, isso não é inerente à árvore, e sim a relação, a nossa percepção em relação à árvore, não é que as árvores jogam para cima, são alegres, isso não está nela, na relação, como a gente percebe essa árvore, e já árvores mais retorcidas, como a do Van Gogh, raízes retorcidas, como ele fazia umas oliveiras mais grossas, mais baixas, que o tronco já abre em curva aqui, os galhos direcionam para baixo, essas árvores passam uma espécie de melancolia, então se você quiser expressar, não basta saber desenhar uma árvore, o que você quer passar com isso, qual a emoção que você quer passar com a sua árvore, então essa escolha é diretamente ligada a isso, a escolha do formato da árvore, claro, que tipo de árvore retratar, ou servir como referência para o seu trabalho, vai depender muito do que você quer comunicar com o seu desenho, o que você quer expressar.